Quem é de Rio Preto sabe bem, né? Sabe bem da dificuldade que é passar ali pela rua Isidora Pupim no acesso do Distrito Industrial, principalmente em horário de pico. É que por conta da linha do trem que passa ali em cima da rua, o trânsito fica bastante complicado, né? Esse problema parece estar com os dias contados. É que a Prefeitura anunciou a construção de um viaduto no local. Vamos ver. É só perguntar pra qualquer motorista. Como é que fica o trânsito aqui quando o trem passa? Uma droga, né? Uma droga isso aqui. Uma hora dessa que você está indo pra casa e ficar aqui parado no trânsito aqui. O acesso aqui é o mais rápido, o mais fácil, né? A gente já saiu, deixo meu menino na escola, meu menino no serviço. Então é o acesso mais fácil pra gente. A gente está na rua Isidora Pupim no acesso do Distrito Industrial para o bairro residencial Palestra, em Rio Preto. O trânsito fica caótico por aqui. São 20 mil veículos que passam por dia e só nos horários de pico. Tudo fica ainda mais complicado quando o trem resolve aparecer. Não faz nem dois minutos que o trem começou a passar e dá uma olhada só nisso daqui. A fila de carros que já se formou. Tem carro até ali pra cima da esquina. Muita gente já desviou o caminho ali pela esquerda pra tentar fugir desse trânsito. É toda vez assim. Acabou de liberar e os carros saem. E agora, do outro sentido, os motoristas também começam a conseguir se movimentar. O problema não é só o congestionamento. Também tem riscos. Um cruzamento em nível com a linha ferra representa perigo para os motoristas. Além disso, aqui também não tem nem calçada. E os pedestres têm que se arriscar e disputar espaço com os carros. Fico com muito medo. Você acha que haveria uma solução pra isso aqui? Pra mim, pelo menos, uma calçada aqui na beira seria boa. Porque se não tem? Não, não é seguro. Agora, a Prefeitura de Rio Preto anunciou a construção de um viaduto. O projeto prevê que os veículos passem por baixo da linha do trem. Também vai ter asfalto, calçada e sinalização. A administração municipal trabalha com prazos otimistas. Estamos aí prevendo, caso não ocorra nenhum contratempo, pra setembro de 2019. A obra vai custar mais de 5 milhões de reais. Um investimento que precisava ser feito há muito tempo. Hoje, a passagem é precária. Já há um número muito grande de pessoas que utilizam outros caminhos. Então, a impressão que temos é que vai mais do que quadruplicar o número de pessoas que passam por aquela região. Pedestres, ciclistas e aqueles que estão dentro dos seus veículos. Pedestres, ciclistas e aqueles que estão dentro dos seus veículos.